Record News Rural, oferecimento Baradesco, crédito para até 100% do seu orçamento Mosaic Fertilizantes, mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso, decole sua safra Oi, bom dia pra você, o Record News Rural está no ar e que bom que você está comigo O perfil do homem do campo mudou bastante nos últimos anos A busca por conhecimento aumentou e o produtor possui uma visão mais empreendedora do trabalho diário O Gabriel Almeida foi até uma propriedade em Anápolis, Goiás E mostra pra gente um pouco mais desse cenário atual do agronegócio A lida do Reginaldo aqui nesta chácara começa bem cedo O produtor de hortaliças seguiu os caminhos do pai Desde pequeno ele trabalha com produção de verduras Ele chegou a mudar pra cidade e trabalhou como gerente de almoxarifato Se formou em logística, mas decidiu voltar pro campo e abriu a própria empresa A gente já plantou de tudo De abóbora, tomate, vários outros tipos de hortaliças Só que hoje eu migrei pra foliosas Reginaldo não esconde o orgulho dos resultados do negócio no campo Mesmo sendo responsável pela parte administrativa Eles sempre tiram tempo pra cuidar da plantação Tivemos outras oportunidades em empresas até grandes aqui dentro da cidade E tivemos oportunidade de ter uma formação De ter várias outras coisas que a gente poderia estar exercendo algum cargo dentro da cidade Mas a roça, a produção, vamos dizer assim O produtor rural é o que está na veia É o que a gente realmente gosta de fazer Mesmo com funcionários, Reginaldo a mulher e os dois filhos ajudam nos trabalhos A maior parte mesmo é a gente mesmo que faz Então a gente já levanta cedo E é uma lida diária, constante Então a rotina é bem cansativa Não vou dizer pra você que é fácil não A gente levanta bem cedo A gente levanta de madrugada É uma correria louca Mas é com prazer que a gente faz Vida de produtor não é fácil Reginaldo e a esposa Gleiciane chegaram a perder boa parte da produção Por conta de uma chuva forte Mas a vontade de seguir foi maior A gente tem essas coisas, né? Que essas adversidades Porém, a vontade de vencer A vontade de trabalhar E fazer o que a gente gosta É muito maior que qualquer desafio Então, é assim, qualquer barreira, qualquer coisa O desafio da gente De vencer e de construir uma marca Uma história é muito grande Com mais de 12 anos no mercado Reginaldo acabou ampliando a empresa Com isso ele criou um CEI Um CNPJ específico para produtores rurais Ele tem direito a vários benefícios Inclusive a aposentadoria Mas muitos produtores, mesmo que pequenos Perdem esse direito Por falta de conhecimento Atualmente, o agronegócio É um setor estratégico E de extrema importância Para a economia brasileira Sendo responsável pela contratação formal De aproximadamente 20 milhões de pessoas Contudo, mesmo diante desses números Muitos produtores rurais Não têm conhecimento De que podem abrir um CNPJ Como microempreendedores individuais Para exercício das suas funções no campo Desde que preenchem alguns requisitos básicos Como um faturamento não superior A 81 mil reais por ano Também não podem ser sócios De outras empresas E possuem autorização para a contratação De no máximo um empregado Dentro dos benefícios Podemos citar a facilidade de acesso A créditos especiais E também a tributação pelo Simples Nacional A aposentadoria do produtor rural Por idade não sofreu nenhuma alteração Mesmo com a reforma da Previdência O produtor rural continua tendo 5 anos A menos de prestação de serviço Do que um profissional da cidade Mas é preciso seguir alguns requisitos Ter a comprovação de 15 anos De trabalho no campo Além do mais Precisa ter uma idade mínima Caso seja mulher Precisa ter pelo menos 55 anos E caso seja homem Ter pelo menos 60 anos O requerimento Para a aposentadoria por idade No caso de trabalhadores rurais Pode ser feita toda Via internet Através do site do INSS E no primeiro trimestre deste ano O agronegócio teve um salto bem interessante Nessa questão de empregos No primeiro trimestre de 2023 290 mil pessoas Começaram a trabalhar com alguma Atividade agrícola Seja nos segmentos de insumos Produção primária Agroindústria Ou agroserviços Com isso o Brasil atingiu O número de 28 milhões De trabalhadores no agro A informação foi divulgada Pela Confederação da Agricultura E Pecuária do Brasil É a força do nosso agronegócio Gerando emprego e renda A Poncã valorizou 11% em julho Já o preço da melancia Caiu 21% Após semanas de desvalorizações Os preços da tangerina Poncã Subiram nos últimos dias de julho Segundo informações do CPEA A demanda cresceu E a oferta com a aproximação Do fim da safra Está se reduzindo Entre os dias 24 e 28 de julho A Poncã foi comercializada A R$ 44,48 Uma valorização de 11,75% Frente ao cobrado Uma semana antes A gente fala agora da melancia Que teve o cenário inverso Com quedas nos preços A fruta teve uma alta incomum Na procura nos últimos dias de julho Segundo produtores O movimento nas roças Cresceu Por causa da volta das aulas E dias mais quentes Porém no atacado A procura ainda não tem Acompanhado esse ritmo Com isso os preços caíram Em Uruana, Goiás O quilo da melancia Fechou em R$ 1,14 Já em Lagoa da Confusão Tocantins O preço ficou em R$ 1,05 Queda de 21% Nas duas regiões Ucrânia e Croácia Assinaram um acordo Que permite usar o Rio Danúbio E o Mar Adriático Para exportação de grãos O tratado foi anunciado Pelo ministro de Relações Exteriores Da Ucrânia Dmitry Kuleba A perspectiva é que o país Retome parte da escala De vendas de grãos Para o exterior Depois da saída da Rússia Do pacto pelo transporte Pelo Mar Negro Apesar do acordo Que parece ótimo Para recolocar os preços No patamar pré-guerra Ucrânia e Croácia Não são vizinhas Desta forma É preciso criar alguma rota Para que os alimentos Cheguem ao território croata Uma alternativa Seria negociar com a Hungria A negociação entre os países Começou quando a Rússia Deixou o trato Da iniciativa de grãos Do Mar Negro O acordo Asegurava o trânsito De exportações ucranianas Sem que os navios Se tornassem alvos Dos russos Desde o fim desse acordo A Ucrânia Tem exportado grãos Por via terrestre Entre países Da União Europeia E fluvial Usando o mesmo Rio Danúbio Mas em rota pela Romênia E tem outra notícia Internacional Mais de 70% Do território espanhol Está sujeito A um clima Que pode levar A desertificação Situação que assusta Os agricultores O setor É um importante Pilar econômico Do país Com uma geração De mais de 60 bilhões De euros Por ano As frequentes secas E a super exploração Industrial e agrícola Na Espanha Podem fazer as terras Do país Conhecido como Horta da Europa Ficarem estéreis Para sempre O pesquisador Da Estação Experimental De Zonas Áridas Na região de Andalucía Observa diariamente A degradação Da paisagem Desta região E tem receio De que o solo Perca a capacidade Produtiva Entre os causadores Deste fenômeno Está o aquecimento global Que provoca Um aumento Da temperatura O que favorece A evaporação Da água E a proliferação De incêndios Devastadores De acordo Com o pesquisador As florestas E a vegetação Em geral São mais resistentes Ao clima Sob o qual nasceram Portanto Ele até pode mudar Apesar disso A vegetação É capaz De ter inércia Ecológica Para se manter Desde que os seres humanos Não a destruam Completamente Apesar do clima Extremamente seco Essa província Desenvolve Enormes cultivos Em estufa Onde milhares De toneladas De tomates Pimentões Abobrinhas E pepinos Saem tanto No inverno Quanto no verão Mas esses 40 mil hectares Irrigados Com águas Subterrâneas Milenares Agravam a seca Pois esgotam Os aquíferos De acordo Com a Convenção Das Nações Unidas De combate A desertificação 75% Do território Espanhol Está atualmente Sujeito A um clima Que pode Levar ao deserto Isso faz Da Espanha O país europeu Mais afetado Pelo problema Para os agricultores Espanhóis A situação É preocupante O setor É o importante Pilar da economia Do país Com exportações No valor De quase 60 bilhões De euros Por ano 313 bilhões De reais Na cotação Atual Na Andalucía A situação Levou algumas pessoas A colocarem As mãos A obra Junto De um punhado De agricultores Um homem De 40 anos Introduziu Novas práticas Regenerativas Desde que Assumiu A Fazenda Dos Pais Há 3 anos Agora convertida Em agricultura Ecológica O objetivo É frear A erosão Na região O processo É lento Mas o agricultor Está confiante Para ele Os produtos químicos Sempre foram Mais rápidos E isso já é Uma maneira Diferente de pensar Porque a terra Não suporta mais As condições São extremas E quando chove É torrencial O fazendeiro Está otimista E mesmo que demore Cerca de 7 anos Para ver os resultados Da agricultura Regenerativa Ele afirma Que já vê Uma diferença Tanto no solo Como com relação Aos insetos O preço do arroz Subiu 7% Só no último mês Veja o porquê As cotações Do arroz Em casca Subiram No acumulado De julho No Rio Grande do Sul De acordo com informações Divulgadas pelo CPEA Os valores foram Influenciados Nos últimos dias Pela restrição Vendedora E pelo maior interesse Comprador Tanto para o mercado Interno Quanto para exportação O indicador Fechou a saque De 50 quilos Em R$ 87,88 No dia 31 O avanço De 7% No comparativo Com o fechamento De junho A colheita do milho Está na reta final No Mato Grosso O calendário deste ano Ficou atrasado Por causa do plantio O tardio Da soja A colheita de milho No Mato Grosso Atingiu 91,2% Dos trabalhos No dia 28 de julho A informação Foi divulgada Pelo Instituto Mato Grossense De Economia Agropecuária O IMEA As regiões Norte e Médio Norte Devem encerrar Os trabalhos Já nos próximos dias As duas regiões Já ultrapassaram A marca dos 97% A colheita de milho Começou em meados de maio E por conta do atraso No plantio Em decorrência Da colheita Tardia da soja Os trabalhos Com milho Ficaram atrasados Durante todo o ciclo A temporada Teve mais de 7 milhões De hectares Destinados ao cultivo Passou rápido O Record News Rural De hoje Vai ficando por aqui Obrigada Pela sua audiência A gente se vê No próximo programa Até lá Record News Rural Oferecimento Paradesco Crédito para até 100% Do seu orçamento Mosaic Fertilizantes Mais 40 milhões De hectares Tratados com sucesso Decole sua safra Música 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 Música